Hoje nós vamos fazer este lindo laço em pérolas que podemos usar em fivelas, gigoletes e várias outras coisas. Nós vamos precisar como material de fio 1,5 m, que é de 0,25 mm de largura. As pérolas eu usei de 6 mm, mas vocês podem usar do tamanho que quiserem. Começando, pegamos o fio, dobramos no meio e vamos começar. Vamos colocar quatro pérolas. Na última, nós vamos entrelaçar. Olha, entrelaçamos que forma o X e vamos juntar as pontas e levar até o fim. Olha que fica assim. A primeira florzinha está pronta. Agora, continuando, vamos ter que fazer seis florzinhas. Agora, coloco uma pérola em cada fio. Agora, uma outra que é para entrelaçar. Juntamos novamente. Olha. Já ficou a segunda flor. Assim, nós vamos fazer seis vezes. Mais uma em cada fio. E agora, a terceira para entrelaçar. E agora, a terceira para entrelaçar. A terceira para entrelaçar. E agora, a terceira para entrelaçar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Contamos assim, olha. Deste lado, uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco. Agora, nós vamos fazer a sexta, mas já é virando. Olha, já temos cinco. Agora, eu vou colocar três pérolas no fio. Este vai ser o fio número um e este o dois. Três pérolas. Entrelaçamos na terceira. Olha, que já virou. Os fios ficaram. Agora, nós viramos. Olha, viramos, que vai ser para trabalhar. Olha, o fio ficou de um lado e do outro da pérola. Aqui vai ser o fio número um e o fio número dois. Agora, o fio número dois, eu vou colocar três pérolas, que é o fio de cima. Este. 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 Na terceira, eu vou entrelaçar. Olha, a terceira, eu entrelaço com o fio número um. Olha, que virou. Agora, eu vou pegar o fio número um, que é o fio de baixo. Vou colocar dentro desta próxima pérola. Olha, que fica depois da florzinha. Vou colocar nesta. Olha, ficando assim. Agora, vamos virar. Agora, eu vou colocar uma pérola no fio número dois e outro no número um. E nós vamos entrelaçar o fio, o dois, na pérola do um. Sempre assim, porque senão não dá certo. Sempre o dois no um. Olha, formou outra florzinha. E agora, o fio um, nós vamos colocar na próxima pérola. Olha, nesta próxima pérola, que é para fazer tipo uma costura. Sempre colocando para ficar juntas todas as pérolas. Olha, colocamos. Ficou junto. Novamente, uma no fio um e outra no fio dois. Pronto. Quer dizer, no fio dois. Uma. E outra no outro fio. Pronto. E vamos entrelaçar o fio dois no um. Novamente, o fio um dentro da próxima pérola. Hoje, vamos lá. Pronto. Vamos lá. O dois, dentro da pérola, uma. O dois, dentro da pérola. O dois, dentro da pérola. O dois, dentro da pérola, uma. Olha, chegando aqui, que é uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, que nós vamos já preparar para virar. Olha, que vai ficar assim. Vai ficar quatro. Olha, assim. E agora, nós vamos colocar este fio dentro desta próxima pérola. Que é como nós fizemos nas outras. Olha, nesta. Que é para ficar, olha, junto. Lá ficou quatro. E agora, nós já vamos virar, que é a sexta pérola. Aqui, nós vamos colocar duas. Olha. Sempre que vamos virar, que fica assim na quinta. São duas pérolas no fio um. E entrelaçamos na segunda. Olha, formou e já virou o fio. Olha, ficou um fio para cima e um para baixo, que é o fio um e o fio dois. Super fácil de fazer. Parece complicado, mas é fácil.